Música Quero entender por que que você finge que me esquece Me deixa afim depois de desaparecer E quando está carente vem me ver Entre nós dois não pode mais haver nenhum segredo Eu sei que você quer mais sentimento De um dia não poder voltar atrás Sei que mereço um pouco mais Faço com você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Que na hora cá só pensa em mim Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Sei que mereço um pouco mais Faço com você Faço com você o que ela não faz Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você 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 Eu e você